O Rui perguntou do posicionamento da região abdominal. Ele perguntou pra mim se esse posicionamento é legal. Legal é pra ir pra praia. Olha as menininhas, o gomo legal, que as meninas não sabem nada. Falou, ele tem gomo, beleza. O palco não. Por quê? O que acontece? Você tá com o abdômen definido, mas a conexão que você tem que ter da região do oblíquo não está acontecendo com a bermuda. Faz o posicionamento certo agora, Rui. Respira, enche, trava o abdômen. Isso, a conexão lateral, essa conexão aqui, essa linha, tem que estar bem travada, exatamente pra você sair com a linha do abdômen desde essa região, de baixo onde vai a bermuda, até em cima. Por isso que eu quis deixar o quê? Mais evidência em relação ao abdômen inferior dele, pra que tomasse mais hipertrofia mesmo, continuasse em evidência e mantesse a linha do oblíquo em conexão com a bermuda. Isso é um fator muito primordial dentro da linha do Fisic. Por isso que a gente tem que ter aquela linha do V-Tape, que é bem assim, em forma lá, vai, do triângulo ao contrário, pra que você tenha a cintura fina, o abdômen travado e o oblíquo entrando em conexão. Acho que o Rui tá totalmente na linha aí pra fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira. Então é isso, mas a gente tá falando de abdômen, agora bora pro treino. Bom, então como a gente comentou em relação ao que a gente vem trabalhando, na região abdominal do Rei, essa questão de ênfase no abdominal inferior. Quando eu falo ênfase em relação ao abdominal inferior, não que não pegue outros músculos, é o que eu falo sempre no meu canal. Galera, nunca um músculo que você treina é 100% localizado. Ele sempre vai precisar de outros músculos pra que ele consiga fazer o quê? A contração muscular, que é o suporte que o outro músculo dá pra ele. Tipo um agogo e um entagogo. O músculo primário, secundário. Ou os músculos que fazem o quê? Os sinergistas, que dão suporte, que nem eu tô te dizendo agora. Então quando eu falo inferior, não é que tá localizado só no inferior. Beleza? Um exercício que eu vou deixar em primeiro lugar aqui, é um exercício excelente pro abdômen. Que eu chamo de pêndulo, né? Que é a relação que você fica pendurado em si, que é o abdominal inferior na barra, ou na barra fixa, onde você faz o trabalho de membro inferior, mas com a contração na região abdominal, onde não tem a tanta ação dele de pessoas. Ele já é um pouco mais avançado, né? Porque você tem que estabilizar seu corpo. Eu vejo muita gente fazendo isso. E fazendo o que eu... E ficando ali, ó. É, exatamente. Por isso que quando a gente fala ele em forma de pêndulo, a galera fica assim. Mas você vai fazer da execução agora, que você vai fazer o quê? Você vai travar a região abdominal. Segurou. E você vai vir trabalhando aqui, ó. Devagarzinho. Trabalhinha. Você tem que estar com o quê? O abdômen muito forte. Exatamente. O abdômen bem forte, a região ou bar forte, pra que você tenha estabilidade no movimento. E a ação fique toda na região do abdômen. Sobe lá, ó. Olha o trabalho pegando toda a região abdominal. Fê, mas você falou inferior. Beleza. E o oblíquo, como tá recrutando? Olha a parte inferior recrutando. Quando o rei começar a fadigar, eu quero que ele faça o quê? Começa a dobrar a perna quando começar a fadigar, rei. Isso. Respira. Respiração ativa, sem apneia. Sem apneia. Ativa. Isso. Dobra a perna agora. Vamos lá em cima. Bora lá em cima. Nossa, tá escutando bem? Tá bom. Já era. Travou, já era. É um exercício avançado. Ele faz com que você tenha que usar muito a região dos braços, que tenha muita força nas mãos. E a contração, às vezes, abdominal das pessoas que fazem essa realização e não estão preparadas pra isso, você não sente nada. Você só sente braço, só sente perna, que ele precisa trabalhar pra caralho, lombar pra cacete, o abdômen em si, não. Ou seja, é um atleta profissional e sabe fazer a execução. E também tem uma dificuldade em si nesse trabalho. Esse é um exercício que a gente vem trabalhando bastante. Fê, pode começar com a perna esticada ou dobrada no início. Dobrada no início também, não tem problema. Pra você ter uma variação de intensidade, certo? Bom, outro exercício abdominal que eu vou fazer com o rei agora, que eu gosto de fazer também, é um abdominal inferior na prancha. Que a gente vai fazer o trabalho de mostrar agora. Você vai deitar aqui, vai segurar aqui em cima. Isso. E eu quero que você faça dois movimentos na execução, tá? Isso, segurou. Eu quero que você faça o mesmo movimento em relação à perna que você fez, esticando. E depois a gente vai pegar e terminar ele com a força de quadril. Beleza? Jogando pra cima. Jogando pra cima. Inicia ele. Isso. Aí desce. Mas pode bater lá, pode bater lá embaixo. Desce. Pode bater embaixo. Voltou. Aí volta. Agora sobe. Isso. Sobe. Isso. Quando o rei faz esse trabalho com o glúteo na região de contração e coloca o glúteo pra dentro e força o quadril como se ele estivesse fazendo uma elevação pélvica, você força mais na região do abdômen, fazendo com que você tenha um movimento até a parte mais de contração entre região lombar e a parte inferior do abdômen. Mesmo assim trabalhando toda a região abdominal. Então esse é um dos exercícios que eu boto. Essa parte de jogar pra cima eu nunca tinha feito. Eu realmente acho que trabalha bem, né? Sentir. Entendi. Então é sinal que eu não te mostrei como era pra fazer e você não sabia. Aí você não perguntou. A preparação inteira ele não perguntou. Ele me fala que não fez agora. É ótimo. Tá certinho. Eu vou fazer essa daqui que você falou. Assim. Volta. Olha o tempo de contração. Sobe. Isso. Dá uma esmagada diferente, não dá? Ele faz com que você gaste toda a energia da região abdominal do músculo. Ele faz com que você trave a região abdominal do membro inferior e trabalha mais essa região dos gomos mais inferiores que eu quero que o rei tenha. E ele tem. É só a questão de trabalhar eles pra eles aparecerem mais. Porque ele tá sem gordura nenhuma já. Então é questão de hipertrofia abdominal mesmo. Outro exercício que eu gosto muito de fazer pra trabalhar essa região é paralela, cara. Você pode usar a paralela. Pra quem tem dificuldade em execução do exercício do pêndulo lá, você pode vir na paralela, apoiar os cotovelos. Não precisa pôr tanta força que você... É aqui, ó. Apoia o cotovelo, deixou o abdômen. Força. Aí traz. Aí você pode fazer com ele mais esticado. Mais esticado pega mais, né? Mais esticado, consequentemente, fica um pouco mais difícil. Então recruta mais. Mas pode ser que tenha pessoas que sintam dor exatamente aqui onde eu tô te falando. Trabalho de lixoas. Que é esse trabalho aqui. Aí você faz o quê? Dobra a perna aqui e vem aqui, ó. Certo? Faz a execução lá pra gente dar uma olhada. Fê, qual é a diferença dele lá pro pêndulo? Primeiro, a parte superior dele tá com apoio. Então isso já faz com que ele ganhe o quê? Um pouco mais de conforto na execução do membro inferior. Mas aonde ele ganha desconforto? A parte de trás do glúteo com apoio. Por quê? Porque quando você estabiliza a relação do glúteo com o banco, o exercício fica muito mais localizado na região abdominal, mas não permite que ele faça totalmente o movimento. E aí que entra a grande diferença. Você não pode usar a alavanca ali. Você não pode usar a alavanca. Você não fica fazendo esse negócio assim, ó. Você faz o quê? O trabalho dele localizado. O trabalho que a gente pode fazer é sempre nas repetições após a execução do abdômen. Pro atleta ficar mais condicionado, ele desceu cansado. Porque a parte principal que ele tem, tem o palco, é a respiração. Então o quê que a gente faz? Ele tá cansado agora, posa aí. Não, posa igual o palco, tá? Posa, posa, grande, cheio. O abdômen trava. Deixa eu ver uma mão na cintura pra ver como fica. Abre mais uma perna. Isso. Se dá mais valor no palco, vamos. Cintura. Isso. Mantenha seco. Troca o lado. Pra trás? Pode ser. Oblico de novo. De frente. Vamos. Totalmente de frente agora. Aquela que a gente saiu agora antes de gravar. Seca, seca. Seca mais, entra o oblíquo. Isso. Assim chama mais. Bora, volta lá pro aparelho, faz outra série. Então, como que eu fiz? Eu já trabalhei a respiração dele com cansaço e vou colocar ele pra executar agora. Não. Sem tranco, ei. Trabalha. Posa, posa grande. Vamos. Trava. Trava. Segura. Sutil. Sem cansaço. Faz transição pra esquerda em vez de... Isso. Deixa eu ver esse oblíquo aqui desse lado. Trava. Seca ele. Seca. Seca. Segura. Respirando. Sutil, rei. Sem mexer o coração. Aí ele morre, né, caralho? É isso, ó. O que que você faz? Você faz com que o atleta treine... Quando ele tá treinando o abdominal, pose. Por quê? Isso faz com que você ganhe um conforto. Porque você treina no desconforto. E aí com mais desconforto você treinar, o dia do seu palco, o dia da sua apresentação, você vai estar totalmente preparado pra aquelas condições de palco. Por quê? Porque muitas vezes em cima do palco, no dia da competição, você tá se sentindo... Desse jeito aqui. É esse jeito que você se sente. Por quê? Porque você tá preocupado, você tá ansioso. Tome. Talvez você tá com fome, você tá olhando os outros adversários, já tá criando uma expectativa negativa, porque a maioria dos atletas fazem isso. Então você tá hoje comigo aqui criando situações que se passem pela situação real, que é o dia do palco. Eu não quero ver o rei no dia do palco, assim... Quero ver ele bem, eu quero ver ele campeão. Parece uma foto. Exato, quero ver ele campeão. Então pra você treinar o campeão, ele tem que estar preparado pra tudo. Pra tudo. Então quanto mais a gente simular o dia da preparação, o melhor pro atleta, certo? Então é assim que a gente forma o campeão. É tudo que acontecer naquele dia lá, ele já está preparado pra aquilo. E quando a situação apertar ele, sabe o que ele vai fazer? Vai ficar tranquilo, porque ele treinou pra estar bem. Né, rei? Vai chegar o cara de panela pra morano. Tá aqui um dos exercícios que eu mais gosto. Abdominal simples, que é o abdominal no crunch. Simples entre aspas, né? Porque o simples é o solo. Mas você tem que entender que não são os exercícios em si que vão criar os gomos no seu abdômen. O seu músculo, ele já existe. Vai de você ter a genética ou não. Já viu surfista, às vezes, que tem o abdômen tudo torto? Normal, genética. Vê, vai fazer os gomos? Ah, não vai. Mas tá aqui um dos exercícios que eu mais gosto, porque é o posicionamento dele correto em relação à caixa torácica e à região abdominal, faz com que você tenha o trabalho total dos músculos. Tanto do oblíquo, tanto do reto do abdômen, quanto do core, quanto dos músculos mais inferiores ainda, que tem músculos mais internos ainda. Você pode fazer trabalhos isométricos, que ajudam bastante também naquela questão da respiração e do posicionamento do trabalho isométrico de palco. Você vem... Segura campeão. Tá avaliando. Campeão, foda-se. Travado, travado. Travado, travado. Certo? É um exercício que eu gosto muito. Eu vou pegar o step, mas pode ser o colchão, tá? Tô aproveitando o step pra não ter que buscar. Apoio os joelhos. O posicionamento das mãos são questões de conforto, mas eu não posso fazer com que o meu braço faça mais força que o meu região abdômen. Eu só tô apoiando a barra e o pulho. Mas o trabalho é isso aqui, ó. O movimento vem todo aqui, né? Todo na região abdominal. Eu preciso que você faça isso, ó. Como se você estivesse fazendo um caracol. Contraia a caixa torácica na região abdômen. É isso aqui, ó. Eu consigo treinar abdômen de pé, ó. Não isso aqui só apigando o lombado. É isso aqui, ó. Fê, tem mais algum segredo? Respiração. Tem respiração ativa, tem respiração passiva, tem respiração de apneia. Vamos lá. Lembra dos braços que são só apoio, tá, rei? Traz. Ó, vou fazer um negócio pra que a gente consiga enxergar mais a musculatura. Tá vendo que o quadril dele, ó. Agora ele parou um pouco, mas o quadril dele tá indo um pouco pra trás. Eu não quero. O que eu vou fazer, rei? Só arrumar só um negócio. Põe isso aqui mais pra cá. Coloca o seu tronco mais pra frente. Eu não quero que o quadril afunde. Não, não, não. Não deixa o quadril afundar. Não deixa o quadril afundar. O quadril é forte. É só tronco. É só tronco, tronco, tronco. Isso. Tronco. Tronco, rei. Sobe um pouquinho mais. Olha como melhorou. Olha como a gente consegue ver aquele arco que eu falei pra vocês, ó. Olha o arco do movimento. O que que tá acontecendo? Força, rei, força. Se o rei quadril não é pra trás. Joga pra frente, joga. Vai, vai. Funda, funda. Isso. Mais. Contrai. Solta o ar. Solta o ar e volta respirando. Na contração, solta. Murcha. Murcha o abdômen. Murcha. Força. Isso. Isso. Contrai. Murcha. Força. Olha a pele como sobra agora. Murcha. 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 Isso. Contrai. Começou a dar câmera. Tá na câmera já? Passo. Tá treinando o lombar? Tô. Tá suando já, rei? Tô. Tô. Comer, né? Galera, acho que é isso. Não vamos exaurir já o rei aqui mais que isso. Ele já treinou hoje. A gente tá gravando pra vocês mesmo, pra vocês terem informação. Então é mais por vocês. Esse carinha aqui agora, ele tá certinho na preparação dele. Ele tem que comer. Eu acho que já tá bom pra gente. Tô com a marmita, garrafa de água. Tá com a marmita, garrafa de água? Profissional, meu amigo. Agora ele tá ficando pró de verdade. Certo? E tem abdômen, hein? Se curtiu o vídeo, deixa aquele like pra fortalecer. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. E não deixa de acompanhar a preparação. Tamo chegando, Los Angeles. É nóis. Nosso time tá formado e vamos realizar. Somos growth, somos lutas. Somos mais que uma marca.